Último movimento de samba de gafieira dessa série, nesse caso do vídeo aqui do Daniel Costa e da Carla Katayama, o que a gente vai fazer? Base, fez gancho redondo, puladinho, faz o peão que a gente está acostumado em deslocamento, faz um S, faz uma corre-corre e encerra. Como que a gente vai fazer isso passo a passo? Então, a primeira parte a gente já viu nas últimas aulas, lembra? Procura o vídeo lá na descrição, você vai ver o vídeo completo com todas as aulas. Fez o passo, então, fez o puladinho, entra no peão e quando estiver finalizando ele, entra nesse S, levando a dama pela frente e o cavaleiro indo por trás. Faz o S uma vez, levou a dama de lado e a gente, ao mesmo tempo que faz isso, meio que um relógio, a gente traz a dama para fazer uma balança, corre-corre. Tirou a dama, virou com ela e saiu. E é isso. Então, mais uma vez, de novo, para acertar, fazendo esse voleio, inclusive. Faz de uma vez, traz a dama, entra no peão, saiu do peão, tira de lado, fazendo o relógio, entra, faz o voleio e acabou. Obrigado, gente, e até! Muito melhor Sabe Obrigado, gente, e até!